É, e se Oswaldo conseguiu dar uma nova cara à seleção de Ribeirópolis, Moita Bonita continua com a mesma, ou seja, de campeã. Afinal, Moita é a única seleção com 100% de aproveitamento e tem à frente do comando nada mais, nada menos que o pentacampeão Wilson Mendoza, o galego. Um empate no jogo contra Socorro já é suficiente para garantir vaga na próxima fase. O único desfalque é o goleiro Marcondes, expulso na última partida. No lugar dele, Thiago tem a missão de manter uma das defesas menos vazadas da competição. Um time bom tem que ter duas defesas boas, no caso dos goleiros, e Marcondes a gente se entende muito. E espero fazer uma boa partida para que a gente possa ir com um resultado positivo. Outra novidade na equipe vai ser a estreia de Tiburcio na Copa TV Sergipe, e dessa vez, sem polêmicas. Sem polêmicas, muito ansioso para estrear, parece que é a minha primeira vez que estou jogando, e jogar a TV Sergipe vai ser uma satisfação minha, e quero honrar e dar o título a Moita. Dona da melhor campanha na primeira fase, Moita Bonita, está com a bola cheia na Copa TV Sergipe. Tem o artilheiro, o melhor ataque, o técnico papatítulos da competição. Mas é bom ter cuidado, porque o próximo adversário já provou que pode estragar a festa dos favoritos. Estamos falando de Nossa Senhora do Socorro, que bateu capela por 3 a 1 na casa dos rivais, um time que impõe respeito. A equipe está preparada e sabe o que quer, o objetivo é a classificação. Para os jogadores, o clima é de final antecipada, por isso, todo cuidado é pouco. A gente já jogou amistosos com a equipe do Socorro, tem uma equipe qualificada, sabe da dificuldade da partida que a gente vai enfrentar, mas espero que a gente, no final, saia com a vitória. Preocupação, sim, medo, jamais. Afinal de contas, os moitenses jogam em casa e o simples 0 a 0 já garante a classificação. E se por acaso as coisas se complicarem, pode chamar o Edilson que ele resolve, artilheiro da Copa com 10 gols. Esperança de gols e a gente vai jogar para vencer, né? E se a vitória vem com gols, então vou fazer de tudo para marcar gols. Promessa de gols, casa cheia, um grande jogo. Socorro ou moita bonita, façam suas apostas. Então não esqueça, a Copa deu uma pequena pausa por causa da Semana Santa, mas volta com tudo na próxima segunda-feira. Em Boquim, o time da casa joga contra Itaporanga. Não esqueça. Obrigado.